A dois dias do final da campanha, o discurso subiu a balanço. Calcursos nos querem convencer que a escolha 30 de janeiro é só entre duas insígnias. O PS e o PSD. Como fez desde o início da campanha, descartou o PS. Mas desta vez foi nas diferenças à direita que firmou posição. Temos que subir o salário líquido dos portugueses já, baixando o RS, já, não é como o PSD, em 25 ou 26. Já, nós queremos acabar com a vergonha que são os listas de espera. Mas é reformando o SNS como deve ser. Não é como o PSD fazer vestinhas e tentar esticar um SIGIC que já está cheio de vícios. Foi o discurso mais emotivo até agora. O presidente da Iniciativa Liberal garante que vai responder pelos resultados, mas diz que já conta com a vitória. Nunca se falou tanto em liberalismo em Portugal. Não é como o PSD. Não é como o PSD. Não é como o PSD. Obrigado.